Mais uma entrevista coletiva com o técnico Vandir de Luxemburgo. A primeira pergunta é do Lucas Basílio, da 105FM. Professor, por que a equipe apresentou rendimento distinto nos dois tempos? E qual o peso da falta de entrosamento, principalmente no primeiro tempo, até pelos vários desfalques para a partida de hoje? Realmente tem razão. Temos dois tempos distintos. O primeiro tempo foi horrível. Não jogamos bem, não compactamos a equipe, não conseguimos encontrar uma equipe mais coesa. E o Botafogo envolveu a gente. Envolveu no meio campo, envolveu nas bolas mais longas e a defesa se virando com dois jogadores altos. E a aproximação, não existiu aproximação da nossa equipe. E o Botafogo jogou melhor do que nós. E no segundo tempo de entramos, tomar um gol logo de cara, também com desatenção, desatenção em jogo decisivo. E tem uma discussão que a gente não sabe, uma discussão do segundo jogo, que os meus jogadores todos alegam que o juiz apitou antes da bola de chegar para a finalização do jogador do Botafogo. Eles falam que se ele apitou antes, ele tinha que assumir a responsabilidade de ter apitado. E por que ele apitou antes? Mas a gente não consegue, não sei se a televisão vai mostrar, se tem esse som, se apitou antes, essa coisa, mas todos os meus jogadores falaram que ele apitou antes. Eu não tenho como provar, vamos ver se tem alguma imagem que possa mostrar isso. E o segundo tempo foi nós, vamos para cima, algumas mudanças que fizemos, que foi colocando o Scarpa, forçando com o Verão aqui pelo lado esquerdo, saíram muitas jogadas com o Luca Lima, Scarpa e o Verão. Fizemos um e poderíamos ter empatado no pênalti, mas não vamos culpar o Ilha, faz parte, poderia ter feito o gol, depois teve uma chance, tivemos outras chances, mas não conseguimos. Então, acho que foram dois tempos distintos e a equipe jogou bem no segundo tempo, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, e nós jogamos o Botafogo para trás, e o Jailton não fez nenhuma defesa, e eles seguraram o resultado. Então, acho que precisa de mais consistência, a equipe tem mais consistência. A equipe precisa ter uma regularidade, não pode jogar dois jogos bons, como nós jogamos, e vem cá embaixo, na maneira como nós fizemos hoje. É inadmissível uma coisa dessa, né? Então, a gente tem que saber que nós estamos disputando um campeonato para estar na ponta, não estamos disputando um campeonato para estar respeitando o Botafogo, sempre tem a tradição do Botafogo, da equipe do Botafogo, mas é um jogo para você jogar uma decisão, e a decisão se joga de maneira diferente, não pode jogar um tempo, 30 minutos, 15 minutos do segundo tempo, 30 minutos de jogo, e deixar tantos minutos para trás sem ter um comportamento de um jogo de decisão. Então, a gente precisa entender que nós temos que ter uma consistência, tem que ter um equilíbrio em todos os jogos, senão a gente não consegue caminhar no Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato muito difícil. Pergunta do Álvaro Loureiro, do canal Focus Sports. Como você avalia a queda da invencibilidade no Brasileirão? Ah, um dia a gente ia perder, né? Hoje era um jogo importante para nós, porque a gente avançaria para 25 pontos, né? Não é isso? E aí, encostaria na parte de cima, ficaríamos ali brigando, né? Toma ali, nós tomamos do bolo, mas é uma oportunidade que nós tínhamos de poder avançar. Então, perder nós íamos perder um dia. Pena que foi hoje que era um jogo que a gente contava de ter um resultado positivo hoje. Pergunta do Rodrigo Fragoso, do Esporte Interativo. O Palmeiras marcou gol em todos os jogos no Brasileiro, mas só não sofreu gols em dois. Você enxerga algum desequilíbrio ou considera normal? Não, mas nós temos, assim, pelo retrospecto, uma defesa, no geral, não tanto vulnerável, tanto é que a sustentação de tantos resultados nós tivemos com a defesa. Então, não vejo desequilíbrio, não. Faz parte do jogo. Nós somos um adversário... O Campeonato Brasileiro é muito complicado. É um campeonato difícil de se jogar. É um campeonato que você tem que jogar consistente e de maneira diferente. Fora em casa tem que ser consistente, senão você não consegue chegar. Pergunta do Francisco de Laurentiis, da ESPN. Como que você avalia a improvisação do Mike na lateral esquerda e a entrada do Scarpa? Melhorou o setor? É, o Esteves não pôde jogar, porque ele tem uma lesão há 40 dias, há 4 semanas, quase 4 semanas para 5 semanas. Uma lesão importante. Então, não tem para jogar. Eu preferi colocar um lateral, jogando para o outro lado, não é a primeira vez que faz isso. E o Mike até que foi muito bem, não teve problema, mas como eu precisei de ataque, eu coloquei o Esteves, o Esteves, ou desculpe, o Scarpa. E o Scarpa começou a fazer uma jogada junto com o Verão ali e saíram bastante jogadas junto com o Lucas, o Esteves, o Lucas, o Scarpa e o Verão fizeram bastante jogadas por ali. Então, acho que a entrada do Scarpa, como se fosse um ala, deu uma segurada mais no pessoal. E também o Botafogo ficou um pouco mais para trás. Aí nós temos uma crescida e jogamos o Botafogo mais para trás ainda. Então, acho que a entrada do Scarpa foi boa. Pergunta do Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. Como você avalia o elenco neste momento? É suficiente para desportar as três competições ou é preciso contratar? Como eu avalio, nós precisamos de fazer alguma coisa. Acho que nós precisamos fazer alguma coisa. Nós temos muitos garotos, nós estamos trazendo bastante garotos para a equipe de cima, fazendo um trabalho que tem que ser feito. Eu acho que é um trabalho que tem que ser feito para abrir espaço para a garotada, mas não podemos jogar a garotada toda com a responsabilidade que eles vão resolver os problemas do Palmeiras e jogando nas costas deles as responsabilidades. E hoje nós tivemos três jogadores convocados para a seleção. Então, já vi que houve uma mudança. Precisamos de fazer alguma coisa, a diretoria sabe disso, temos que fazer alguma coisa porque o elenco está curto e precisamos de fazer alguma coisa para melhorarmos também, darmos um upgrade, darmos uma, junto com o que nós já temos, mais qualidade também dentro do nosso elenco. Acho que é uma coisa que está bem clara para nós. Nós temos três competições importantes disputando. Então, precisamos de fazer alguma coisa e a diretoria está atenta. É um ano atípico com a pandemia. Sabemos que existe a pandemia dificultou muito as receitas, mas eu acho que nós temos que fazer alguma coisa porque as três competições são muito difíceis e você vai ter jogador lesionado quando nós tivemos jogadores lesionados, jogadores convocados para a eliminatória, jogadores convocados para a seleção de base. Então, nós temos que ver. É a primeira vez que eu falo sobre isso, mas é uma necessidade que nós temos por números e também para nós darmos um pouco mais de acrescentar com o que nós já temos um pouco mais de qualidade. Pergunta do José Edgar do GloboSport.com. Sobre Lucas Esteves e Luiz Adriano, eles terão condições de atuar no Clássico? Devem estar liberados. A ideia foi essa. Eles têm a semana liberada, e o Esteves lateral, quer dizer, provavelmente volta, Luiz Adriano, vamos ver como é que vai, como é que vai estar. Mas vamos começar a pensar no Clássico a partir de amanhã, já estou, obviamente, trabalhando, mas pensar no Clássico em casa, com a volta desses jogadores, estar com o elenco mais completo, só perdendo os jogadores que estão na seleção brasileira. Esse não tem como. E para finalizar, pergunta do Fabrício Crepaldi, sobre as convocações de Danilo e do Gabriel Verón para a seleção sub-20. O clube pretende solicitar a liberação? Já solicitou. O Anderson já esteve na CBF, conversando com o pessoal da CBF. Nós estamos com o elenco curto, todo mundo com o elenco curto, convocação para treinamento. A pandemia, ela é pandemia do futebol. Então, todos têm que pagar um preço. Então, o Palmeiras não pode pagar o preço para a seleção brasileira treinar e a gente pagar um preço de perder os jogadores. A seleção brasileira também tem que pagar um preço de não ter convocação para treinamento. Nesse momento, acho que o bom senso tem que prevalecer. O bom senso é o seguinte, é pandemia, não se tem jogadores. Então, a CBF vive também a pandemia como todo mundo está vivendo. Então, é desnecessário, ao meu ver, convocação de jogadores para fazer treinamento, tirando jogadores que hoje, jogadores sub-20, com 19, 20 anos, tem jogadores aí que estão, com 19, 20 anos, que estão jogando, até convocado para a seleção principal. Então, faz parte do nosso elenco. Nós temos um elenco curto. E outras equipes também, não só a nossa, não, de outros clubes também. Então, acho que o bom senso tem que prevalecer. O bom senso é, vale a pena a CBF, que o campeonato é só em fevereiro, convocar jogadores só para treinar e desfalcar equipes? Se isso vale a pena, será que ela não poderia viver a pandemia como está todo mundo vivendo na pandemia? Então, é uma coisa que tem que ser pensada, mas a nossa diretoria que resolve isso, não sou eu que resolvo, o Anderson já foi a CBF, e aí vamos ver o que vai acontecer, para poder, nós temos jogadores à nossa disposição. Obrigado, professor. Obrigado. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.